Hoje o Brasil é o segundo maior fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas e a perspectiva de que se torne o primeiro nos próximos anos. É o que aponta um documento divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Da propriedade agrícola de Carlos, que fica em Planaltina, no Distrito Federal, saem todas as semanas caixas carregadas de hortaliças. Com o uso de um composto orgânico desenvolvido por ele mesmo para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a utilização de agrotóxicos, Carlos conseguiu o maior rendimento de toda a produção. O resultado disso? Produtos mais saudáveis na mesa do consumidor. Carlos também conseguiu um crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para comprar um caminhão e entregar a produção direto ao comprador. E já pensa em adquirir novos maquinários para expandir a lavoura. Estamos querendo aumentar a propriedade, provavelmente vamos partir para uma maior logo logo. Então, temos interesse sim. Temos interesse, o mercado está pedindo. E basta somente ter o mesmo acesso e a responsabilidade que temos de segurança de produção. O exemplo de Carlos explica por que o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de alimentos e produtos agrícolas do mundo, com perspectivas de se tornar o principal nos próximos 10 anos. É o que diz o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, divulgado nesta quarta-feira. A responsabilidade que tem o Brasil de ser um grande abastecedor para combater a fome no mundo. Dados da FAO dizem que nos próximos 10 anos nós temos que aumentar a nossa produção em torno de 40% para que a gente possa estar cumprindo, ministro Paulinelli, esta expectativa que o mundo tem sobre nós. De acordo com o relatório, o crescimento agrícola brasileiro vai ser impulsionado pelo melhor rendimento das safras, criação de novas áreas de cultivo e aumento da produção pecuária. O estudo também aponta que o investimento em infraestrutura pode favorecer esses avanços e facilitar o acesso a mercados estrangeiros. O documento também diz que o maior desafio do Brasil nos próximos 10 anos será aumentar a produtividade agrícola, mantendo práticas de cultivo sustentável e os programas de redução de pobreza e desigualdade. O ministro destacou o papel da agricultura familiar nesse processo. A agricultura familiar, ela gera empregos, é um instrumento importante para nós combatermos a inflação porque ela produz, sobretudo, alimentos para o consumo interno, para garantir a alimentação do nosso povo. Nós tivemos no ano passado uma conquista histórica que nós não podemos esquecer quando a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos avançar nessa conquista, consolidando efetivamente como um direito fundamental que está inclusive previsto na nossa Constituição, o direito à alimentação com regularidade, qualidade e quantidade. O relatório completo sobre as perspectivas agrícolas para os próximos 10 anos pode ser acessado no site que aparece aí na sua tela. Obrigado.